Hoje eu vou te ensinar como remover o Mega Hair adesivo. Vamos lá? Aqui a nossa cliente tem duas camadas. Eu vou retirar uma delas e vou mostrar o passo a passo da remoção aí pra vocês. Eu gosto de começar pela faixa de cima, porque daí você vai descendo, eliminando as faixas na parte de baixo. Então, vou começar aqui pela parte de cima. É bem facinho a remoção, super tranquilo aqui. Sempre que você for remover, você vem aqui pela essa ponta aqui e você aplica o removedor aqui. Nesta ponta. Aplicou ele, aí você vai e tira o cabelo aqui. Ó, tira a... solta essa primeira pontinha. Se tiver algum cabelo em cima, vai e tira. Soltou a pontinha? Tá vendo que aqui tem a fitinha branca, que é a fitinha que eu coloco por baixo do suporte? Você vem e tira essa fita também. Tira a fita do suporte. Então, vem, porque a parte do cabelo dela está aqui neste meio. Então, aqui, olha, você vem, vai soltando os cabelos aqui assim, desta forma. Vai soltando. Ó, e vem borrifando aqui o removedor de fora a fora. Ó, é muito facinho a remoção. Então, você vem aqui, olha, desta forma aqui que você vai tirar. O removedor, ele soja aqui na hora, tá, gente? Ó, na hora. Tirei, aí eu tiro essa faixa, deixo ela aqui, separadinha. Venho, removo esta outra faixa aqui. Aplico o removedor de fora a fora. Essa daqui é bem rápida. Pego por baixo e removo esta faixa desta forma aqui. Olha, é muito fácil mesmo. Deixo sempre elas alinhadas aqui, tá? Agora, eu vou remover o vestígio de cola que está aqui no cabelo da cliente, porque nós aquecemos e ficou esse pouquinho de cola. Na hora de aquecer, solta um pouquinho de cola para o cabelo da pessoa. Utilizando estes pentinhos aqui, olha, os pentinhos finos, você vem somente na mexinha onde tinha aquela transparência, na mexinha que ficou aquele pouquinho de cola. E você vem de fora a fora aqui, removendo este vestígio de cola que ficou aqui, nessa transparência de cabelo dela aqui. Então, vem de fora a fora, faz este movimento assim com o pente, que é para tirar toda a cola. Olha aqui. Tirou toda a cola, o cabelo fica sequinho, fica legal. Se você usou a fita de suporte, ela não vai deixar o cabelo ficar melequento, sua mão ficar melequento, grudento, por causa da fita de suporte. Agora, para remover a colinha aqui das faixas, você vem aqui, pega o shampoo em pó, para a cola não ficar grudando na sua mão, você não ficar com aquela cola grudando na sua mão, você aplica o shampoo em pó aqui. O shampoo em pó aqui, ó, tá vendo? E vai passando o shampoo em pó, para você não ficar com a mão grudenta. O shampoo em pó é bom por isso. Você não vai ficar com a mão, com a cola na sua mão, a mão fica sequinha. Feito isso, você vai pegar, ó, vai tirar as fitas adesivas que estão aqui. Então, você vai puxando as fitas adesivas aqui, dessa forma aqui, ó, vai esfregando, empurra com a mão aqui, olha, vai puxando, vai tirando as fitas com bastante firmeza, ó, vai tirando dessa forma aqui, olha. A faixa vai ficar, tem duas fitas, procurem trazer as duas fitas aqui, olha, para você fazer a remoção. Se tiver algum cabelo da pessoa, tira o cabelo de cima, para não puxar o cabelo da faixa e tira essa fita velha. Tirou essa fita velha, né, que é a fita que estava ali, não dá para usar mais as fitas. Então, passa mais um pouquinho do shampoo. O bom desse shampoo em pó é que a mão vai ficando sequinha. Então, você dá mais uma esfregadinha de fora a fora, para tirar todo o vestígio de cola. Tirou todo o vestígio de cola, vai para o lavatório lavar o cabelo, para a reutilização das faixas. Faz a mesma coisa com esta outra faixa aqui. Essa aqui, só lavar. Depois que eu lavar, eu colo a fita adesiva e recoloco na minha cliente. O bom é que você não vai perder comprimento, não vai perder fios. Os fios vão continuar aqui. Está branquinho por causa do shampoo em pó. Aqui, nós vamos repetir a mesma coisa nesta faixa aqui. Olha, o bom do shampoo em pó é isso. Que ele não vai deixar a sua mão grudenta de cola. Sua mão vai ficar limpinha. Aqui é a outra fita. Aqui, você vai tirando essa fita de fora a fora. Vai esfregando e tirando. Tira a fita. E vai repetir a mesma coisa. Viu que está colando? Tem muita cola. Você vai, olha, retirando toda a fita aqui do cabelo da sua cliente. Isso aqui tudo é a fita. Vai puxando de fora a fora. Que você vai tirar ela e sua mão não vai ficar grudenta. Não vai ficar com aquela mão cheia de cola, como eu disse aí para vocês. Então, eu vou fazer isso aqui na faixa da forma correta, bonitinho. E vou reutilizar, aplicar de novo a faixa no cabelo da minha cliente. É isso aí o vídeo da remoção da fita adesiva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.